Olhando assim e acompanhando desde as 5 e poucas 6 horas da manhã, aparentemente as coisas estão mais tranquilas, pelo menos aqui no terminal Praça da Bíblia. A gente nota que muitos passageiros estão conseguindo viajar sentados. E apesar da gente encontrar álcool em gel nas plataformas e também sabão nos banheiros para a higienização das mãos, quem não está dentro do embarque prioritário a partir de quinta-feira vai sofrer um pouquinho mais. Tem que aguardar, porque agora das 6 até as 7 e meia, quem não trabalha com serviço essencial precisa esperar para embarcar, passar por essa catraca só depois. A partir de hoje o comércio abre às 9 horas, então não necessariamente esses trabalhadores precisam estar na porta dos terminais às 7 e 30. Então, quer dizer, nós precisamos muito da compreensão não só dos empregadores para explicarem isso para os seus funcionários, como a compreensão dos funcionários. Nós estamos tentando, conversando com a sociedade, tentando aí convencer esses trabalhadores que não necessariamente gastam uma hora para chegar no serviço, porque eles podem dilatar e chegar em outros horários que não seja às 7 e meia. Isso é muito importante para nós. Obrigado.